Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é pensamento e sentimentos dessa pessoa por você. Vamos descobrir qual é o pensamento, sentimentos e a atitude dessa pessoa por você. Pensamento, sentimentos e atitude. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todo mundo que faz do canal um sucesso, tá pessoal? Esse é o canal que mais cresce, muito obrigado por vocês ajudarem o canal. Vamos ver o pensamento, sentimentos e a atitude dessa pessoa por você. Você só tem que mentalizar a pessoa e pronto, gente. Pensamento, sentimentos e a atitude. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está ajudando o canal a crescer. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Pensamentos, sentimentos e a atitude. Canal Enigma do Oriente, deixa o seu like. Pessoal, tem uma promoção, onde eu respondo 5 pessoas por um valor simbólico. Resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Simples assim. Então vem para o canal Enigma, vem para o canal da Coruja. Pronto, os três motivos estão feitos. Vamos ver qual é o sentimentos, o pensamento e a atitude. Bom, não conseguiu escolher, deu uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido. Opção 1, baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho marrom. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1. Vamos ver aqui a opção número 1, pessoal. Pensamento dessa pessoa, sentimento dessa pessoa, atitude dessa pessoa, pensamentos, sentimentos e atitude. Canal Enigma do Oriente, hein? Para você que escolheu a opção número 1, gente, qual o pensamento dessa pessoa? Essa pessoa pensa em formar uma família com você, tá? Essa pessoa pensa em concretizar o sonho dela com você. Deseja trazer estabilidade máxima para você. O pensamento dela de marcar o encontro com você, de trazer uma surpresa, de te surpreender e de ter um elo, uma aliança com você. Uma aliança verdadeira. Esses são os pensamentos, pessoal. Qual os sentimentos? Na linha de sentimentos, sai que essa pessoa é uma pessoa esperta, uma pessoa que te vigia, procura saber de você, tá? Ela sente ciúme, sente desejo por você. Sente vontade sempre de estar sabendo o que você está fazendo. Sente um grande amor, já tem um amor enraizado. Sente vontade, sim, de te mandar notícias ou de saber notícias suas. Sente vontade de trazer uma movimentação, trazer felicidade, de sentir vontade de ter uma nova oportunidade com você. Por que eu falo isso? Que na linha de atitude, como ela vai agir, essa pessoa e você realmente estão bloqueados. Houve um término aí, houve uma finalização, tá? Onde essa pessoa gostaria de ter uma harmonia, gostaria de tirar essa confusão da vida de vocês. E vejo que ela vai agir realmente tentando te mandar uma mensagem. Muitos aqui estão separados, distanciados ou se falando muito pouco. Na linha de pensamento, essa pessoa já pensa em consertar as coisas, tá? O lado bom é esse. Porém, na linha da atitude, ela está um pouco travada ainda para tomar algum tipo de atitude, tá? Vejo que ela está confusa e, por enquanto, ela não toma atitude. Mas logo ela vai te mandar uma mensagem para tentar resolver o problema que foi feito aí, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e fazemos feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok, pessoal? Opção 2, para quem escolheu a opção 2, baralhinho roxo. Pensamento dessa pessoa por você. Vamos ver o pensamento. Sentimentos, o que essa pessoa sente. Coração, hein, pessoal? E a atitude, o que ela vai fazer. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção 2, qual o pensamento dessa pessoa? O pensamento dessa pessoa é sentar com você, frente a frente, para resolver qualquer tipo de obstáculo, dificuldade, distanciamento. Essa pessoa já está com isso muito forte na mente, porque ela deseja ter uma harmonia, uma estabilidade, uma segurança para você. Qual o sentimento dessa pessoa? Sente amor. Amor, paixão, desejo. Sente muita saudade. Sente vontade de uma renovação. Sente uma conexão espiritual muito forte. Você realmente é uma pessoa muito importante para essa pessoa, tá? A pessoa te acha muito para ela, tá? Ela acha que você é muito para ela. Essa pessoa sente amor por você, mas não fala. É uma pessoa que tem muito sentimento por você, só que oculta. Sente vontade de ir até você. Sente vontade de transformar essa situação, de trazer uma mudança. Como ela vai agir? Vejo que ela vai agir para ter um novo ciclo, uma nova oportunidade com você. Para muitos aqui, se já tiveram alguma coisa. Se a pessoa deseja te surpreender, vejo que ela vai agir. Diferente da outra, da opção número 1, essa aqui vai agir. Para tirar esse afastamento, esse bloqueio, esse fim que vocês tiveram, tá? Para quem escolheu a opção número 3, essa pessoa vai agir porque realmente sabe o sentimento que tem por você. Ok? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalho e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 3, baralhinho marrom. Pensamento dessa pessoa por você. Pensamentos. Pensamentos. Ah, sentimentos. Quais são os sentimentos? Atitude. O que ela vai fazer, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Bom, para você que escolheu a opção número 1, quais são os pensamentos dessa pessoa? Pensamento dela de novidade, pensamento dela de trazer alegria para você, de se comunicar, de poder realmente fazer as pazes. Ela pensa muito nisso. Ela quer trazer uma harmonia, quer trazer felicidade, quer colher frutos com você. Sabe que vocês estão no caminho do outro. Ela deseja vir até você. Esse é o pensamento dela. Quais os sentimentos? Sentimento dela de ter uma estabilidade, de ter uma segurança com você. De ter algo fixo. Se a pessoa deseja te mandar mensagem, sentimento dela, sentimento de alegria, de se comunicar com você, porque existe um grande amor. Se a pessoa sente que é seu dono ou sua dona, sente vontade de proteger, sente ciúmes, sente orgulho de você. Se a pessoa tem amor por você, isso é um amor real, pessoal. É um amor bem real. Não é qualquer tipo de amor, não. E o que ela vai fazer, Igor? O que essa pessoa vai fazer em relação a mim? Eu vejo essa pessoa que vai se arriscar, sim. Vai se arriscar em ter uma nova oportunidade com você. Vai se arriscar em ir até você, trazendo uma novidade, trazendo notícias, com alegria, com leveza. Por quê? É uma reconciliação, uma reaproximação aqui. E ela vai chegar com total leveza para poder tirar as dificuldades, as barreiras, tirar os obstáculos do caminho de vocês. Por quê? Porque existe amor. Só que essa pessoa não é uma pessoa rápida, gente. É uma pessoa devagar. Mas ela tem sentimentos. E à medida que vai passando, o sentimento só vai aflorando mais no coração dessa pessoa. Se a pessoa gosta de você, tem sentimentos e vai agir, pessoal. Claro que é uma energia para a maioria das pessoas. Não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso que eu falo toda hora, se você quiser saber a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Gratidão a todos vocês.